Olá, companheiros. Eu queria fazer uma saudação aqui, agradecer a presença de todo mundo, principalmente das mulheres que estão aqui, porque é um grande desafio conseguir ter o mínimo de participação política e sair do lar e conseguir, muitas vezes, estar ao lado do próprio companheiro, que faz parte da luta, e não ser um entrave a essa luta, mas estar lado a lado, braço cruzado junto dele, participando das lutas que são necessárias para a transformação da nossa sociedade. Como o companheiro Antônio Carlos disse aqui, o Partido da Causa Operária tem destacado e dado muito valor às candidaturas de mulheres, não só nesse processo eleitoral de 2014, mas desde os últimos anos. Não é à toa que, nesse momento, das cinco candidaturas que nós lançamos ao governo, três são de representantes mulheres, eu, o governo do Distrito Federal, a companheira Cleide, em Minas Gerais, e a companheira Lourdes Mello, que é no Piauí. Além de várias outras candidatas nos estados, como a companheira candidata a senadora em Minas Gerais, que é a Graça, aqui em São Paulo temos a companheira Nair, a própria Natália, que já falou aqui da tribuna, entre muitas outras candidatas que participam do processo eleitoral, como já foi dito aqui. Cada um na sua parte que lhe cabe, defender propostas de luta que dizem respeito ao seu setor específico, no caso, defender os direitos democráticos e de luta das mulheres. E, nesse contexto que a gente vive agora, seria importante destacar, do ponto de vista dessa luta, da luta das mulheres, que é um setor que vem sofrendo brutalmente com a crise capitalista mundial. É um setor que vem tendo salários rebaixados e, numa campanha organizada diretamente pelo imperialismo, tem sido forçada a deixar o seu emprego e levada para o lar, é uma campanha de volta da mulher ao lar, no sentido de também conter a própria mobilização dos trabalhadores em geral. Uma vez que, como eu já disse, a participação das mulheres na política, ou melhor, empurrar a mulher para o lar, serve justamente para conter, porque ela serve como uma âncora do homem. E, ao invés de estar lado a lado dele nos movimentos, ela vai servir para segurar o homem, para conter essa mobilização. Nesse sentido, nós que somos a maioria da população, mais de 50%, precisamos fazer parte dessa luta e do movimento geral dos trabalhadores. E a luta da mulher está justamente vinculada a isso. É uma luta que, apesar de a gente ter defendido as mulheres em geral, como um partido operário, revolucionário, a gente considera fundamental a luta da mulher operária, que é a mulher que sofre ao lado do trabalhador operário por condições de vida material muito mais graves do que o da própria mulher burguesa, apesar de que ela também, como já foi destacado pelo próprio Antônio Carlos, sofra pelo próprio fato de ser mulher como um ser humano de segunda categoria, com menos direitos e menos condições de vida. Nesse sentido, a gente precisa levantar nessas eleições, assim como fora delas, porque o partido atua principalmente dedicando seu trabalho aos movimentos, é o fundamental de um programa operário que defenda a luta da mulher, no sentido de garantir creches para a mulher operária, que ela possa trabalhar e se dedicar a outras atividades, além do cuidado dos filhos, garantir saúde pública, por isso a gente defende a estatização da saúde, para garantir que as mulheres tenham acesso, como são elas as principais responsáveis pelos cuidados das crianças e dos idosos, garantir saúde de qualidade para as mulheres, garantir a estatização da educação, para que também seja a educação saia do ambiente familiar, pura e simplesmente, mas possibilite que o Estado ofereça educação pública gratuita e de qualidade, e, além disso, melhores salários, isonomia salarial para as mulheres, além, é claro, do direito democrático fundamental, que a gente acha importante levantar, e o Partido da Causa Operária é o único partido a falar isso claramente, que é o direito pela legalização do aborto, que é uma questão muito importante para as mulheres, do ponto de vista dessa luta para tirar a mulher do lar, porque a campanha contra a legalização do aborto, ela vem principalmente de setores conservadores, reacionários, porque esperam que, através da imposição da maternidade, e não da maternidade como uma escolha da mulher por amor, ela seja mantida no lar. Nesse sentido, eu queria falar só mais duas coisas. É importante também que a gente separe, e é uma crítica que o partido faz de maneira muito concreta e muito clara, a luta que tem ocorrido no último período, que é a tentativa de impor a luta da mulher por uma luta moral, que é uma luta de mudanças de palavras, supostamente contra o machismo, mas que, na verdade, tem significado uma repressão e uma retirada de direitos democráticos, e não a conquista de novos direitos, mas sim a contenção do direito democrático, de livre expressão, e a tentativa de impor censuras, ou seja, é uma luta por palavras, uma tentativa de substituir... Por exemplo, não sei se todo mundo acompanha, tem possibilidade de acompanhar isso, mas é uma tentativa de substituir palavras com terminação companheiros e companheiras, incluir o arroba, por exemplo, no final das palavras, ou o x, como se isso fosse acabar com o machismo da sociedade, como se isso fosse a luta fundamental da mulher, ignorando que a sua necessidade é a resolução dos seus problemas materiais, que são esses que eu coloquei anteriormente, como a construção de creches, a saúde, o acesso à educação. Nesse sentido, eu queria também apresentar a nossa solidariedade, chegando no problema do governo operário camponês, que é fundamental para a conquista de qualquer resolução desses problemas, femininos e também dos outros setores que já falaram aqui, de negros e da juventude, da classe trabalhadora em geral, apresentar também nossa solidariedade, como fez o companheiro da Liga Comunista, as mulheres palestinas e as crianças, porque essas também estão sendo as principais vítimas do ataque sionista de Israel na faixa de Gaza. E, como mulheres, elas estão lá na frente de luta. Isso também está sendo noticiado no jornal Causa Operária e muito pouco pela imprensa capitalista em geral, mas elas também estão na frente de luta, apoiando a defesa do seu país e dos seus companheiros contra o Estado sionista de Israel. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar, como já foi dito, a defesa de um partido revolucionário, mas dizer que esse partido luta, mais do que por participação nas eleições ou por conquistas específicas, mas por um governo socialista, operário, camponês, para conseguir garantir todas essas conquistas para os setores mais oprimidos e explorados da sociedade. Obrigada. Obrigada.